Todo dia, um golpe financeiro diferente. Mas, por sorte, as formas de se proteger também estão crescendo. E você, já sabe como faz? Entenda agora no Cashless. Bora lá, Bruna. A gente hoje vai falar sobre soluções de proteção contra esses golpes financeiros que têm rolado no mercado. A gente viu até algumas pesquisas, tem uma super recente, falando que mais de 50% dos bancos estão querendo aumentar o investimento em cibersegurança. Virou absoluta prioridade. E tem uma razão para essa prioridade. O brasileiro está caindo muito em golpe financeiro. Pesquisa recente da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, está mostrando que 3 em cada 10 brasileiros já foram vítima de golpe ou de alguma tentativa de golpe. Então, esse número está apresentando um crescimento vertiginoso, o percentual crescendo bastante. E precisa entender um pouco as causas. Essencialmente, a gente tem visto os golpes muito baseados em engenharia social. Não é exatamente uma falha do banco. É algum tipo de esquema que faz com que você se coloque em uma posição de vulnerabilidade. O que não significa que os bancos também não tenham suas soluções de proteção, inclusive, para isso. Mas é importante ver como é que está funcionando. Mas do lado de quem sofre o golpe, por que ele está se engajando tanto e sofrendo tantos golpes? Por que ele se coloca em posições de vulnerabilidade? Algumas explicações. Primeiro, é o famoso FOMO, o Fear Missing Out, o medo de você perder uma oportunidade. O sujeito que é fraudador, ele te apresenta algo que você fica com medo de você perder, de você não aproveitar, enquanto os outros estão aproveitando. Então, esse é um dos fatores mais fundamentais para que as pessoas se engajem em situações que geram esses golpes financeiros. Mas, além disso, e que acho que talvez seja uma tendência global, tem uma questão, talvez, peculiar ao Brasil, ou de países similares à situação que a gente está vivendo, que é justamente o risco decorrente do maior grau de endividamento da população. Então, as oportunidades ficam maiores ainda, o peso relativo delas fica maior ainda quando você tem aí uma situação de endividamento. A gente já falou sobre isso aqui no canal, o nível de endividamento das famílias tem aumentado, o nível de inadimplência das famílias tem aumentado bastante. Então, quando você olha para esse cenário, o brasileiro está em posição de vulnerabilidade para sofrer esses golpes financeiros. Então, você tem várias reações. O que pode ser feito? Hoje, em alguma medida, você ainda tem situações de falhas no gerenciamento do perfil do consumo do cliente, que é, basicamente, você conseguir identificar os hábitos, as rotinas, onde o cliente está quando ele faz algum tipo de situação financeira, para você tentar evitar esse tipo de situação. E, óbvio, que o banco tem investido. Essas tecnologias que têm surgido como forma de você aumentar o grau de proteção contra esses golpes financeiros têm trabalhado com isso. Tanto que você vê biometria, você vê tokenização, você vê georreferenciamento, você vê soluções de comunicação para o cliente do momento que você toma alguma atitude que, sob o ponto de vista do seu padrão de comportamento, está fora. Então, você tem visto movimentos nessa direção. Fora os movimentos policiais, fora as operações que os bancos têm feito, auxiliado a Polícia Federal a fazer para poder lidar com isso. Várias. Desde 2015, tem surgido no cenário brasileiro. Você tem a CRIPER, você tem a BR-153, tem várias operações que surgiram com essa ideia de começar a dar importância para golpes financeiros. Então, quando a gente olha para isso, para onde está se encaminhando o perfil da solução? Já tem algumas coisas voltadas para isso, mas você vê aí um cenário provavelmente maior de inteligência artificial. Porque hoje, quando os bancos fazem algum tipo de medida, eles fazem, na grande maioria das vezes, num comportamento em velocidade humanos, às vezes, talvez como fonte reparatória, depois do golpe ter acontecido. E a ideia de você desenvolver a inteligência artificial é justamente você aumentar a velocidade de combate e você ter medidas não só preditivas, mas também preventivas para poder lidar com golpes financeiros. Está crescendo bastante, e o interesse dos bancos e também dos consumidores só cresce nessa direção. É, e assim, existe um cenário que, além das soluções e do que está sendo proposto nessa linha de ser preventivo, existe também uma questão de que as pessoas, quando elas recebem informação, justamente porque a maioria dos golpes são engenharia social, né? Aquela coisa de tentar enganar, trabalhar na vulnerabilidade da pessoa, é que quando as pessoas recebem informação, elas ficam, acho que, acho que era 50% menos suscetíveis ao golpe, tem ali o dado, o pessoal da edição ia colocar aqui para confirmar, mas é, elas tendo a informação de como o golpe funciona e o que elas têm que prestar atenção para não cair, acaba que isso ajuda muito. Então, tem as soluções que vêm ali do lado do banco, né? Para poder tornar aquilo menos, a chance de acontecer menor, mas tem também a solução meio que educação financeira, educação digital, para poder minimizar a chance da pessoa cair. E aí, a própria Febraban fez, né? Eles pegaram quais são os 10 golpes mais comuns para poder dar, assim, ah, explicar o que que é, como evitar, e aí eu trouxe aqui para falar para as pessoas, então, você vai ter que segurar um pouquinho, as pessoas vão ter que pegar o que é anotar, porque são 10 golpes, é muito golpe, mas eu acho a informação relevante, é um update relevante, no episódio que a gente fez, a gente falou só de um tipo de golpe, então, né, inclusive botem aqui o link para o episódio, mas eu vou falar aqui, agora, os 10 mais comuns, o que que eles fazem e como evitar. O primeiro, né, não estão em nenhuma ordem específica de qual é mais comum, tá só ali meio que uma ordem, que é o próprio estudo lá colocou, mas o primeiro é a falsa central de atendimento, que é basicamente, o fraudador vai entrar em contato com você, ele se passa por um falso funcionário do banco, ou empresa, para que ele tenha algum relacionamento ativo, ele fala, olha, sua conta foi invadida, foi clonada, algum outro problema, e fala, pede dados pessoais e financeiros. Pode mesmo pedir para que você ligue, né, para a central do banco, ó, liga aí o número que aparece atrás do cartão, mas continuar na linha, para simular um atendimento, pedir dado, então esse é um caso super comum de golpe, ele trabalha com a vulnerabilidade da pessoa de senso de urgência, né, sua conta foi invadida, você sofreu um golpe, é o fraudador dizendo, usando a própria situação de fraude para te enganar, então a principal forma de evitar é, recebendo esse tipo de contato, sempre desconfia, desliga, e só depois de desligar, liga para a instituição, usando o celular, aplicativo, da melhor forma que você conseguir, mas você entra em contato, porque o banco nunca liga para o cliente pedindo senha, pedindo o número do cartão, pedindo dado, ou para fazer alguma transferência, em geral, o fraudador, ele só está tentando trabalhar ali, seu senso de urgência, para você cair na fraude, né. O segundo é o golpe do falso motoboy, esse eu confesso que eu também não conhecia, mas o golpe começa quando o cliente, ele recebe uma ligação do golpista, que vai se passar de novo por um funcionário do banco, mas dessa vez ele diz que o cartão foi fraudado, pede uma senha, pede que o cartão seja cortado, mas o chip não seja danificado, e diz, olha, eu vou retirar o cartão na sua casa. E aí alguém vai lá, pega o cartão, e como o chip não foi danificado, ele consegue fazer compras. Mas, de novo, a forma de evitar é a mesma, apesar da história ser diferente, a forma de evitar é a mesma, até porque a engenharia social é parecida, é, os bancos não pedem o cartão de volta, eles não mandam prestadores de serviço na sua casa para buscar esse cartão. Então, se você recebe esse tipo de ligação ou visita, não entrega nada, desliga, e liga para o banco para perguntar. Você liga, eles não vão ligar para você. O terceiro já tem mais a ver com até a parte de compra na internet, que é o golpe do falso leilão. Então, com o aumento desses anúncios de internet, eles colocam produtos com preços bem abaixo do mercado para atrair, principalmente, o que você falou, Ragazzo, de pessoas que até estão endividadas e precisam comprar alguma coisa. Eles trabalham com essa vulnerabilidade do preço, pedem transferências, depósitos, Pix, para segurar a compra e nunca entregam. E aí eles trabalham essa urgência do negócio e essa questão do preço. Costumam pedir informação como CPF, número de conta. Então, eles conseguem roubar dado, roubar dinheiro. E a forma de evitar é sempre pesquisar a empresa de leilão em site. Então, conferir o CNPJ, nunca fazer transação financeira em site. Todos os sites que são seguros, eles têm um cadeado de segurança, certificado digital. Ficar sempre na primeira página, procurar esse certificado. Se não tiver, não fazer para evitar cair nesse tipo de golpe financeiro em situações online. O quarto, esse para mim, é o mais comum. Esse eu acho que, não sei nem se as pessoas ainda caem, talvez sim, mas que é o golpe do WhatsApp, que é quando o golpista, ele fala, manda, alguém clona o seu WhatsApp e manda uma mensagem Oi, mãe, preciso de dinheiro, alguma coisa assim. Mas eu acho que o que chama atenção na descrição do como é, é como eles fazem para conseguir acesso ao seu WhatsApp. E eles, em geral, descobrem, né? Ou eles conseguem, de alguma forma, o número do celular e o nome. E aí, eles tentam cadastrar o seu WhatsApp no aparelho deles. Só que, para isso, para concluir essa operação, precisa de um código de segurança que é enviado para SMS do seu celular. E aí, em geral, eles entram em contato fingindo ser serviço de atendimento ao cliente, de algum site de vendas, ou de uma empresa, que a vítima possa ter cadastro, pedindo o código de segurança. Se a pessoa envia, eles conseguem colocar o WhatsApp no aparelho deles. É a única forma de fazer? Não, mas é uma que é muito comum. Então, uma forma de evitar? Um, no próprio WhatsApp, nas configurações, quando você clica em conta e depois em confirmação em duas etapas, isso ativa uma funcionalidade de segurança que te pede uma senha. Então, isso diminui a chance de roubar o número. A outra é colocar nas configurações de privacidade do seu WhatsApp que a sua foto de perfil seja pública só para quem é seu contato, salvo no celular. Então, as pessoas não conseguem usar a sua foto para fazer golpe. Então, tem essas formas aí de evitar de tornar o WhatsApp mais seguro para não conseguirem replicar o seu WhatsApp e pedir aquele Ah, mãe, me manda dinheiro. Pô, amigo, tô precisando de grana. Que, em geral, as pessoas caem porque é alguém querido mandando. Mas é sempre bom se alguém te pedir dinheiro no WhatsApp também ligar para a pessoa confirmar se você não conseguir proteger o WhatsApp. Pelo menos você consegue identificar que é um golpe. Aí tem o golpe da troca de cartão que esse é muito comum em grandes eventos. Você compra alguma coisa, entrega o cartão para passar na maquininha e a pessoa, em algum momento ali de desatenção, te devolve um cartão que não é o seu. E aí pode ser usar, fazer compras ou ela te viu digitar a senha ou o seu cartão tem aproximação. mas quando ela troca o seu cartão ela consegue usar ele para fazer compras. Então a forma de evitar é ficar atento na hora das compras e de preferência você colocar na maquininha, você passar na aproximação, não entregar seu cartão na mão de ninguém. O sexto também é super comum é o golpe do link falso. O nome técnico dele é phishing que é quando te mandam um link falso você clica nele e isso te expõe ao golpe. Isso é muito comum com o e-mail de banco. Você recebe um e-mail do banco, parece o do banco com algum link para atualizar cadastro. Você vai lá e clica nesse link e faz alguma operação dentro dele que dá acesso ao fraudador aos seus dados ou ao seu dinheiro. A forma mais simples de evitar isso é sempre olhar o endereço do e-mail, o endereço do navegador porque ele é sempre um pouquinho diferente. O nome às vezes está digitado errado, é parecido mas nunca é igual porque eles não podem usar o mesmo. Então checa ali em cima o e-mail, o remitente, o navegador e na dúvida não clica em nenhum link. Liga para o banco ó, vocês mandaram isso aqui? Confirma ouça o seu aplicativo manda ali no chat mas sempre confirma principalmente eles usam muito como gatilho ah, suas milhas estão vencendo seus pontos estão vencendo seus dados estão vencendo. Suspeitem desse tipo de tem alguma coisa que precisa ser atualizada clica aqui. Isso não é feito dessa forma liga para o banco fala ali no chat. O sétimo golpe esse tem a ver com delivery e está super comum viralizando um Twitter direto que é você pede né, pega ali o aplicativo de comida pede a comida quando o entregador chega ele te fala ó, a maquininha quebrou mostra o visor danificado ou para você não conseguir ver o valor e coloca um valor muito maior e você ali na falta de atenção acaba não vendo ou você pagou no aplicativo a comida já estava paga ele fala olha, teve um problema no pagamento do aplicativo paga aqui na maquininha a forma de evitar é, nunca faça isso se você já pagou no aplicativo todos eles recomendam olha, não aceite novas cobranças se alguém te fizer novas cobranças entre você em contato com a gente então também não dá nem a pessoa falar, olha eu vou entrar aqui em contato com o central de atendimento não aceita você tem que entrar em contato com o atendimento e não aceite dupla cobrança e não aceite fazer pagamento em nenhuma maquininha que esteja danificada então fala olha, está danificado pô moço então volta depois troca a maquininha porque esse é um golpe que está se tornando muito comum porque as pessoas vão ali e nem veem o valor que está sendo cobrado o outro golpe são muitos é o golpe do falso boleto e esse é muito muito fácil de cair principalmente porque a gente não está tão acostumado a checar as informações mas o emissor do boleto falso se ele tiver seus dados pessoais você pode receber até em casa esse boleto falso então você nem está pensando que pode ser uma fraude a forma de lidar com isso é toda vez que você for pagar um boleto tenha ele chegado na sua casa você tenha recebido ele por link essa parte eles conseguem replicar o que eles não conseguem replicar é a parte de quem emitiu o boleto então você tem que checar o CNPJ o CPF você tem que checar o código os três primeiros números ali do código de barra eles correspondem ao código do banco vê se é o mesmo vê se é o mesmo valor vê se é a mesma data de vencimento esse tipo de informação costuma ser diferente ter os seus dados no boleto não é suficiente em geral o boleto falso é convincente justamente por isso então galera tem que ficar ligada e aí as duas últimas tem a ver elas são meio que tem a ver com todas as outras mas a nona tem a ver com proteção de dados no celular ou no dispositivo é o que a gente falou no último episódio o golpe é o roubo do celular agora para poder não necessariamente pegar o aparelho mas para poder conseguir usar dados guardados em e-mail rede social outras ferramentas para poder acessar e mudar a senha de aplicativo de banco entrar na sua conta e roubar seu dinheiro a gente já falou mais desse já apareceu já botou o link aqui mas bota de novo e a principal forma de evitar a gente já falou não salva sua senha não digita ela em lugar nenhum no seu celular não deixa seu e-mail de recuperação cadastrado no celular uma que a gente nem detalhou muito mas que é legal tenha anotado o código do e-mail do celular o que é o e-mail? é um número de identificação do seu celular é um código com 15 dígitos que se você entrega ele para a operadora a operadora apaga seu celular e aí para você descobrir esse número você abre aí seu telefone pega o teclado e digita o pessoal da edição vai colocar aqui também asterisco hashtag 06 hashtag e aí o número do e-mail aparece na tela para você poder ter ele anotado fui roubado liga para a operadora dá o número que isso já te garante que não vão conseguir mexer mais no seu telefone e o último não é nem um golpe eles colocaram ali dentro dos golpes acho que é mais uma dica que é o cuidado com as senhas porque os golpistas só conseguem entrar na sua conta bancária usando suas senhas e seus dados e assim eles podem conseguir essa informação de várias formas quase todos os golpes que eu falei aqui são histórias bem contadas para conseguir a sua informação e que você mesmo dê essa informação então não dê a sua senha para ninguém não divida o banco nunca pede por telefone então eles sempre falam muito isso olha a gente não vai ligar pedindo a sua senha a gente não vai te mandar um e-mail pedindo a sua senha então tenham isso em mente e é isso acho que assim falei muito são muitos golpes os fraudadores estão cada vez mais criativos mas acho que é importante dar esse update para as pessoas saber o que elas têm que prestar atenção porque agora quem assiste o cashless vai olhar lá vai receber um telefonema pedindo senha e vai falar pô não meu banco não me pede senha por telefone e não vai cair no golpe então acho que vale o excesso de fala é muito golpe Bruno eu estava vendo você falando agora pelo menos o phishing e o golpe do whatsapp algumas vezes já aconteceram comigo ou com familiares próximos é impressionante como isso já não é mais uma realidade distante na verdade é o cotidiano é o dia a dia esses golpes vão acontecendo e você vai tentando desviar deles na medida do possível e o interessante é que você não tem só os consumidores que vão poder seguir essas recomendações na verdade as próprias empresas também estão criando as suas políticas para poder lidar com isso para poder te ajudar a tentar escapar um pouco disso embora os golpes sejam na grande maioria das vezes baseados em engenharia social as empresas estão sim se armando estão se estruturando para poder lidar com isso e como a gente fala muito de fintech aqui a gente tem uma lógica muito focada em como funciona o sistema financeiro as fintechs também estão começando a ter que se estruturar para poder lidar com riscos de cibersegurança e a gente está num mundo que não é mais aquele mundo tão presencial como já existiu no passado até recente de agências e gerentes a gente está no mundo do pix a gente está no mundo do open banking a gente está no mundo da proliferação do número de empresas que estão participando nos mercados de pagamento nos mercados de crédito então assim essa pluralização de agentes e essa digitalização das operações financeiras elas são muito sim elas levam esse risco e exponencializam esse risco de uma forma que a gente nunca viu antes os golpes pessoais estão sendo absolutamente substituídos pelos golpes digitais então como é que elas fazem primeiro elas estão mudando um pouco de foco porque grande parte dos recursos eram feitos em desenvolvimento de produto então não tinha um foco muito específico em segurança de informação e segurança cibernética agora isso está mudando e elas estão montando programas de compliance para poder lidar com esse risco cibernético e para começar esse programa de compliance aliás isso é um padrão se você está fazendo um compliance para o LGPD se você está fazendo um compliance anticorrupção você começa com avaliação de risco e aqui você está fazendo uma avaliação de risco cibernético basicamente você está mapeando as ameaças e as vulnerabilidades o que tem assim de perfil de risco e você hierarquiza esse perfil de risco para ver o que de fato é maior o que de fato é menor de acordo com a sua operação de acordo com os riscos e vulnerabilidades da sua operação a partir dessa avaliação você vai montar uma política você vai ver quais são as ações que você vai implementar para poder lidar com essas ameaças e com essas vulnerabilidades e aí você tem milhares de formas você falou muito de usos de senha e procedimentos de segurança eu estava lembrando no FGV por exemplo a gente passou por várias mudanças agora o próprio acesso ao e-mail nosso que era só via senha agora está em duas etapas isso criando uma camada adicional porque provavelmente teve muito phishing teve muita tentativa de golpe e aí você está tendo um desenvolvimento mais sofisticado dos procedimentos de segurança que existiam dentro da instituição e tem uma parte que é muito comum nesses programas de compliance e nesses protocolos de segurança que é o treinamento um pouco que você fez que é dizer para as pessoas quais são os riscos as empresas estão fazendo de maneira ativa também com os seus consumidores é uma forma de você se atentar e não cair nesse risco de engenharia social ou de outra natureza para poder aumentar a possibilidade de reação e você não cair nesse golpe porque são vários e eles mudam a cada dia aliás isso é uma outra coisa também do programa de compliance desse protocolo de segurança cibernética essa avaliação de risco que você faz você precisa fazer isso de tempos em tempos porque as suas vulnerabilidades mudam o seu perfil de produto muda e o tipo de golpe também muda esses 10 que você falou eles já são meio que o resultado de 2021 que teve esse crescimento exponencial no número de golpes eles se diversificaram antigamente eles eram mais focados em 2 ou 3 do que você mencionou e agora eles estão se pluralizando e você precisa ter um plano de resposta que é uma ideia de um plano de ação se acontecer um incidente como é que você vai reagir qual é a forma que a empresa vai lidar com isso para tentar minimizar então além disso tudo e já é bastante coisa você tem que começar a se preocupar com terceiros os provedores de infraestrutura para você quando a gente fala muito de fintechs a gente fala muito de serviço financeiro você tem os serviços de nuvem os serviços de cloud armazenamento de dados processamento de dados tudo isso precisa também responder a segurança cibernética terceiros provedores de serviços para você que vão entrar em contato com seus dados vão entrar em contato com o que eventualmente vão gerar outros perfis de vulnerabilidade tudo isso também tem que ter um plano de ação um plano de contenção de riscos e um plano imediato para você poder reagir a qualquer problema que seja derivado desse acesso cibernético tem muita coisa que precisam ser feitas muitas situações que precisam ser feitas para poder lidar com isso inclusive uma parte final só para eu também me alongar demais você precisa ter um monitoramento porque a ideia de segurança cibernética está muito associada à aprendizagem como isso vai mudando esses incidentes vão se acumulando você consegue melhorar a sua capacidade de resposta à medida que você tem uma maior visibilidade do que está acontecendo então você tem os relatórios os dashboards para poder ver esses incidentes e também sua capacidade de resposta a esses incidentes então a ideia é que as empresas vão ter que se estruturar e as fintechs também estão se estruturando para poder lidar de forma mais ativa com esse risco cibernético é e assim não vou também prolongar porque já falei muito mas eu acho que para dar só um exemplo aqui do que você falou e até acho que acalmar um pouco o coração do brasileiro que acabou de ouvir todas essas possibilidades de golpe possível é muita coisa mas apesar disso acho que tem uns dados legais que eu vou passar rapidinho que é o Brasil tem visto um crescimento bem forte no surgimento de empresas e startups focadas em cibersegurança então elas são chamadas de cybertechs e o mercado de cybertech nacional cresceu bastante então em 2021 a gente fechou o ano com 227 startups de segurança com um investimento de 294 milhões de dólares investidos apenas em 2020 e 2021 então elas estão incluindo ali a parte de identidade proteção de dado de gestão de risco de segurança de transação tudo isso que você falou está crescendo no Brasil então para todo efeito para toda ação existe uma reação a reação está vindo para fazer as pessoas se sentirem mais seguras e a gente vai continuar acompanhando tanto atualizando vocês quando acontecer algum novo perfil de golpe surgindo mas também quando as soluções começarem a crescer e para poder saber o que está acontecendo vocês já sabem é só se inscrever no canal ativar o sininho e até semana que vem se protege e clica no sininho valeu